Oi gente, agora juntando a parte 1 e a parte 2 que eu tava mostrando pra vocês como é no chalé aqui no interior, tá bom? Esse daqui gente, esse chalé é a casinha 7, número 7 aqui no interior, tá? Se eu olhar por um restaurante ali, buscar os peixinhos, olha, olha esse passarinho, gente, é uma natureza, é um lugar muito tranquilo, muito tranquilo Olha a situação dos passarinhos, pense num lugar tranquilo, gente Gente, aqui, como eu falei pra vocês, é a prainha de Indiaporã, mas tem outras prainhas, se vocês quiserem conhecer Aqui, as prainhas do interior, são algumas, né? Não é bastante, mas são algumas prainhas aqui Tem a prainha de Indiaporã, depois tem a prainha de Cardoso, aí vai Cardoso, Santa Fé do Sul, tem a Pereira Barreto Antes tem a prainha de Pedregulho, Rubinéia, como eu falei pra vocês, Cardoso, Indiaporã, Santa Fé do Sul, Pereira Barreto, Ilha Solteira Gente, todas as prainhas dessas são maravilhosas, que na verdade é os rios, tá? É os rios aqui, eles falam que aqui pra eles chama-se prainha, tá? Os rios, na verdade, é prainhas aqui no interior de São Paulo E é claro que a loira praiana, estou compartilhando com vocês aonde que a loira praiana está nesse momento, tá, gente? Realmente vale a pena você vir conhecer Aqui você pode alugar pela prefeitura de Indiaporã E também nas outras prainhas, você pode também ir indo na prefeitura, ligar e você reserva um chalé desse maravilhoso, ó Olha que tranquilidade, bom demais, a loira praiana no interior de São Paulo E o senhor foi lá no restaurante resgatar os peixinhos Diz ele que pescou, né? Não sei Agora eu vou sentar aqui e vou conversar com vocês um pouquinho Já mostrei pra vocês, tá vendo, gente? Hoje não encheu não, tá? Eu vou colocar vocês aqui pra gente conversar um pouquinho, tá, gente? Não se assuste com uma loira praiana Eu tô sentadinha aqui e tô conversando com vocês Então não se assustem O seu olho foi lá no restaurante, né? Como eu falei pra vocês, o seu olho foi lá no restaurante Ah, esse é o meu novo óculos que eu comprei, ó Seu olho foi lá no restaurante, pra que você colocar óculos pra tampar os seus olhos verde? Ó, é verdade Não é lente não, tá? Realmente é natural Foi Deus que me... Foi generoso com a dona Gélica, né? Gente, então mostrando pra vocês como que é aqui um pouquinho do interior Como eu falei pra vocês Aqui, gente, muitos pescadores gostam de vir aqui Porque, ó, tem um rio descendo Tem um rio grande Esse aqui é o rio grande Agora, lá em Pereira Barreto É o rio Tietê Pereira Barreto é o rio Tietê Esse daqui já é o rio grande Você desce lá no rio E o rio tá maravilhoso Olha, gente, olha que natureza Isso é bom demais, né? Nossa, não tem coisa melhor Ó É uma paz É uma tranquilidade maravilhosa Vale a pena, gente? Olha, o interior é um lugar de muito sossego Eu gosto, tá? Eu gosto Apesar, gente, que eu não moro aqui Gente, o casal praiano não moramos no interior Moramos no Guarujá, tá bom? Moramos no Guarujá Realmente Mas sempre o casal praiano está aqui no interior E, claro, mostrando pra vocês Esse lugar muito tranquilo Pura natureza Você que gosta aí da natureza Vem Vem conhecer as praias do interior Essa daqui é uma delas, tá? Gente, um beijo no coração Fica com Deus O meu muito obrigado A todos vocês aí que acompanham o casal praiana Loira praiana Aqui no YouTube, hein? Vem conhecer o interior E já estamos voltando Pro nosso lindo Guarujá Que são 27 lindas praias E, é claro, o inverno É por isso que a dona Angélica tá assim, ó Porque já começa a dar aquele friozinho Uma tardezinha Mas tá muito agradável Vem conhecer, gente O interior de São Paulo As prainhas do interior, hein? E o meu muito obrigado a todos vocês Dona Angélica e o seu Hélio no YouTube Aqui no interior E vai ter mistura pra noite Ele foi lá Jogou a rede Lá no rio E agora ele foi resgatar os peixinhos Beijo, gente Até o próximo, se Deus quiser Eu vou gravar depois o seu Hélio Com os peixinhos Chegando aqui No chalé Vamos Um brinde A todos Até o próximo, se Deus quiser Fui Tchau 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 Tchau